Música O consulado chileno no Amazonas ganhou uma nova consul. A cerimônia de posse foi na noite de ontem e coincidiu com a visita do embaixador do Chile no nosso estado. A visita do embaixador do Chile ao Amazonas se concentrou no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na zona sul de Manaus. A reunião também serviu para empossar Maria Carolina Echenique, que ocupou o cargo de consul honorário no lugar do pai dela, Raul Echenique, que atuou na função por 28 anos aqui no estado. Ele foi homenageado durante a cerimônia de repasse. Poder ajudar o governo do estado, o Amazonas, para que através dos acordos bilaterais, culturais, na área de economia, de cultura, de educação, nós possamos contribuir como chilenos, comunidade, contribuir para o desenvolvimento do estado. A relação entre os dois países deve se manter firme. Pelo menos é o que a embaixada chilena garantiu durante a solenidade. A distância que existe entre Manaus e Chile não pode ser um óbvio para um estreitamento de assuntos muito concretos, políticas públicas muito concretas, que podem fazer melhor a vida dos amazônicos. A Secretaria de Meio Ambiente do estado chamou as organizações não governamentais e do terceiro setor para criar uma agenda comum de trabalho. O encontro reuniu representantes de movimentos socioambientais, terceiro setor e ONGs ligadas direto ou indiretamente ao meio ambiente, como o Pedala Manaus, que fomenta o uso da bicicleta para diminuir a emissão de poluentes nas grandes cidades como Manaus. A ideia aqui é mostrar qual o papel e a importância da bicicleta e deixar muito claro para as pessoas que ela é o meio de transporte mais sustentável que tem. Ela não polui, não faz barulho, não ocupa espaço e contribui para a saúde não só de quem está pedalando, como da cidade também. A gente não pode esquecer que uma bicicleta a mais é um carro a menos. O encontro é para ouvir essas entidades. O Comitê de Catadores de Material Reciclável, por exemplo, levou assuntos como o descumprimento da lei, que instituiu a colocação de lixeiras de coleta seletiva em órgãos públicos. Tem alguns órgãos que sim, já fazem, já fazem o chamado de um edital e aí fazem o sorteio entre as cooperativas e as associações e aquela que é sorteada começa a fazer o trabalho. Geralmente é de seis meses, aí troca e vai outra cooperativa. Não são todos os órgãos, mas já tem essa lei. Para esse representante do terceiro setor, falta conhecimento sobre as diversas linhas de financiamento disponíveis para projetos ambientais. E isso, segundo ele, poderia facilitar mais ações para proteger a biodiversidade da região amazônica e criar alternativas de renda. Nós brasileiros não sabemos como se comportar junto a esses órgãos internacionais. Os tratados existentes que foram feitos por esses países que participam dessas organizações, e aí eu estou me referindo, Eco 92, Tratado de Kyoto, Tratado de Paris, hoje tem recursos para a área do meio ambiente que nós brasileiros não sabemos recrutar esses recursos. A Secretaria pretende se reunir outras vezes para que as questões ambientais sejam desenvolvidas em conjunto, entre poder público e entidades não governamentais. A agenda foi sendo construída ao longo do tempo, então as políticas públicas já existiam. O que acontece é que essa nova gestão vai trazer o seu olhar a partir de uma nova realidade. O mundo mudou, muita coisa aconteceu nos últimos anos, as pressões sobre o desmatamento, o aquecimento global, as pressões sobre o ambiente urbano em relação ao meio ambiente, a extinção de animais, de espécies importantíssimas para a conservação da biodiversidade. Então, a ideia é olhar para tudo isso e trazer um olhar mais atual. Em dezembro, o IBGE classificou o Amazonas como o sexto estado com menor expectativa de vida. A média de vida do amazonense é de 72 anos. Mas como manter a vitalidade na terceira idade? Segundo especialistas, atividades como caça-palavras e cruzadinhas podem ajudar. Quanto mais informações, mais o cérebro é exercitado de forma saudável. Por isso, algumas atividades que às vezes parecem simples são essenciais para estimular a mente. A dona Maria Elane, de 64 anos, e a amiga Isabel Rodrigues, de 68, procuraram a oficina da memória, que acontece nas terças e quintas no Parque Municipal do Idoso. Aqui, elas exercitam o cérebro e dão boas gizadas. Eu soube através de outros amigos também, que tinham oficina da memória, e eu preferi fazer. Eu voltei a me lembrar de muitas coisas. Eu me senti mais alegre, mais disposta. Fiz mais amizades. A professora é ótima. Me ajudou muito, me incentivou. Eu comecei a me comunicar mais com as pessoas, que eu cheguei aqui e ficava muito isolada. Eu sou muito na minha. Eu não sou pessoa, eu sou meio introvertida. Eu gosto mais de ficar de parte, assim, observando as coisas. As atividades são indicadas para os idosos para estimular todo o nosso processo cognitivo. São as funções mentais, que é a orientação, a comunicação, a percepção, a memória, o raciocínio. E o idoso, ele precisa de três pilares que são muito importantes, que é exercício físico, a socialização e a estimulação cognitiva. E todas essas atividades nós temos aqui no Parque do Idoso. Se engana quem pensa que atividades como quebra-cabeça, cruzadinha e passatempo sejam direcionadas somente aos idosos. Esses tipos de exercício que exigem agilidade e raciocínio rápido também são direcionados aos jovens que prestam vestibulares e precisam de muita atenção. O seu Carlos Viegas não é mais tão jovem assim. Aos 76 anos, ele já tem muita história para contar. Só que há um ano, ele foi diagnosticado com princípio de Alzheimer e o Casa Palavras tem o ajudado a manter a mente ocupada e trabalhando. Toda manhã. E às vezes à tarde, né, que eu estou sozinho, aí eu fico aqui fazendo. Porque isso aqui, isso aqui, não é facinhozinho, não. Viúvo, seu Carlos mora com a filha que tem cuidado com muito carinho dele. E quando perguntado sobre a única coisa que não quer esquecer, ele responde emocionado. A morte da minha mulher, da minha esposa. Aí depois eu fiquei só com meus filhos, né. E não saio de casa, não saio de casa para canto nenhum, só saio com ela. Até agora só com ela. E quando querem me levar para os cantos, aí eu vou com eles. Com essa turma, uma das coisas inesquecíveis que aprendemos é não perder a alegria de viver. Que trabalho legal, né. O Boletim Tempo de hoje fica aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho